E não vem meu vídeo para o Tava Téu, sou o Tava Téu, sejam bem-vindos para mais um vídeo E hoje é daquele tipo de vídeo que me deixa mesmo nervoso, chateado, puto da vida Por causa da derrota que o Marça teve recentemente contra o Roma É o tipo de derrota que me deixa tão chateado enquanto que o Barcelona tinha tudo para vencer Deixamos vários jogadores no banco Sinceramente, eu odeio o Ernesto Valverde por causa das brincadeiras que ele fez nesse jogo Como é que você entra num jogo já a defender quando você pode ganhar? É incrível, como é que o treinador pensa assim, dá um pouco Não sei se tava a pensar que tava a jogar videogame ou qualquer coisa assim parecida Mas a verdade é que o Barcelona acaba por ficar nos quadros da final mais uma vez E mais uma vez frente a uma equipa italiana Mas que raiva! Eu sei que muito de vocês estão preocupados e querem saber o que aconteceu no meu caso E no Serra do Palco Mas eu ainda não vou falar o que me aconteceu no Serra do Palco Porque o vídeo que eu pedi para que chegasse nos 500 likes Ainda não chegamos nos 500 likes Pelo menos até os 100 likes Mas tá bom, vou descer um bocado Pelo menos até os 100 likes E eu prometo que eu vou falar tudo o que me aconteceu naquele dia E eu tenho aqui como prova esse dedo pintado Que prova que eu fui lá realmente E fiz o que devia ter feito Então continue a assistir o vídeo E a dar like também no vídeo Mas hoje vamos diretamente aquilo que interessa Preto Show está com problemas com a Tag Muitas das vezes nós já vimos nas fotos do Preto Show Que ele tem vandalizado um bocado os voos da Tag Metendo os peixes aonde não se deve Às vezes em cima de uma caixa Outras das vezes em cima dos bancos do avião Então recentemente a Tag tomou conhecimento de mais um ato de vandalismo do Preto Show E já esteve a ponderar a levá-la a tribunal Lembrando que algumas vezes a Tag já levou alguns passageiros a tribunal Que esses tiveram 4 de prisão E outros apenas mais lentes E o mesmo poderia estar a acontecer com o Preto Show Mas recentemente o Preto Show fez um pedido de desculpa A companhia aérea da Tag E vamos ver até que ponto vai E é exatamente esse tipo de comportamento do Preto Show Que eu não gosto Mas como é que um cantor como ele Do calibre dele Consegue cometer erros do gênio Vandalizar o voo Meter os pés na poltrona Meter os pés nas caixas do avião É complicado isso? E o da beleza que diz que vai trazer aqui em Angola a minha califa No programa da Rádio Luana O da beleza mais uma vez frisou Que ele tem interesse em trazer a minha califa aqui em Angola E aí vem a grande pergunta e até da graça Mas o da beleza nem nem sabe falar Como é que vai trazer a minha califa aqui em Angola Muito menos conexões com a minha califa O da beleza tem Como é que vai trazer a minha califa aqui em Angola Até o Mauro Tuga já tirou a possibilidade de trazer a minha califa aqui em Angola Dizendo que não vai se associar a mesma indivídua Sinceramente quando eu vi isso Eu vi um bocado de deboche do Mauro Tuga Mas epá não sei Eu acho que ele não tem competência pra tal E eu tenho a certeza que a única pessoa que pode nos trazer a minha califa aqui em Angola É o Marrenas Então Marrenas Esse é pra ti Traz a MK pra Canabano Como eu já havia dito aqui antes A Miss Bogu Portugal 2017 Se for Arruda está cá em Angola E ela e o Adsex fizeram uma visita ao lado dos desfavorecidos no Zango 2 Onde levaram vários materiais de alimentação perecíveis para as crianças Foi um ato muito bonito, um gesto muito lindo de se ver e estão de parabéns E a greve do SIMPROF A greve dos professores cá em Angola Para quem não sabe o SIMPROF significa Sindicato Nacional de Professores E o mesmo está em greve de 9 de abril a 27 de abril Deixando várias crianças que estudam nas escolas estatais e compartilhadas em casa Os membros além de sofreram problemas salariais e com os estatutos de professores Que já haviam reivindicado na greve passada há anos atrás E os membros não foram atendidos Então por isso os professores estão a fazer esta greve Mas com isso o Angolano não quer saber e continuou a fazer piadas com os membros Uma das piadas que sinceramente eu me sinto um bocado chateado É a recente publicação que todo mundo tem feito Que diz o seguinte O dinheiro que era para pagar os professores pagaram no IPTICOSA Agora vão estudar na Turquia Sinceramente é um tipo de publicação que me deixa muito, mas muito chateado De lembrar que o Togorasa Wisman IPTICOSA aqui em Angola recebeu em torno de 45 mil dólares E isso nem chega para pagar a metade dos professores que estão aí a fazer a sua greve Então significa que não tem nada a ver E depois o dinheiro todo que o IPTICOSA recebeu aqui em Angola Ele deixou aqui em Angola a clínica de hidrocefalia que ele foi lá visitar Então deixem de ser burros até esse ponto E agora falar do apresentador moçambicano Que disse que os cantores angolanos lá em Moçambique deviam ser barrados É um bocado engraçado Em primeiro lugar eu posso falar um bocado disso Por quê? Porque Moçambique é o terceiro país de língua portuguesa que mais assiste o meu canal Que pena que eu faço esse vídeo sem poder fazer um print screen Para vocês verem que Moçambique é o terceiro país que mais consome os meus vídeos Então posso dizer que esse apresentador moçambicano devia estar um bocado nervoso Não sei porquê Para fazer esse tipo de comentário Primeiro é que Angola e Moçambique em relação a outros países africanos que falam português São os países mais próximos que têm uma conexão muito forte Principalmente naquilo que envolve a multimédia Nisso eu falo desde a música, imagens por causa da Zap A Zap automaticamente nos liga E também por causa da Unitel A Unitel também automaticamente nos liga E fazer um bloqueio dos músicos angolanos ser impossível Eu gostaria que esse apresentador pedisse desculpa pelos erros que ele cometeu Ao falar aquela baboseira do gênero E eu tenho a certeza que ele não representa os moçambicanos Porque os moçambicanos gostam muito da música dos angolanos E tanto nos angolanos também gostamos muito das músicas dos moçambicanos Então não tem nada a ver Os até já estão a falar porque guerra contra os moçambicanos Eu acho que isso não tem nada a ver É só mesmo esse apresentador que estava um bocado nervoso E vamos lhe perdoar se ele vir pedir desculpas Bom pessoal, esse foi mais um vídeo Espero que tenham gostado desse vídeo E lembra-se Vai lá naquele vídeo E assista o vídeo O vídeo até está muito bom E eu vou aqui ver falar tudo o que me aconteceu Até engraçado O que me fizeram naquele cacinho não se faz Mas vai lá E provavelmente na sexta-feira Provavelmente na sexta-feira Eu vou lhe falar tudo o que me aconteceu Lá no Estrelas ao Palmo Se inscreva no canal Dá like Comenta favorita Assista esse vídeo que está aqui Vem mesmo lá com o dedo concursor Nós nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem porque eu basei